Oi gente, mais um super vídeo pra vocês, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é você bagunçou a cabeça dessa pessoa, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Vamos ver quem é essa pessoa que você está bagunçando ou bagunçou a mente dessa pessoa. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que é importante você participar das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, né? É o mais conhecido do YouTube. 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou de vídeo pelo WhatsApp, tá? Opa, olha aí, meu irmão. Pessoal, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos aí, através do nosso canal, através dos nossos trabalhos. Isso é sempre muito gratificante, tá? Meu site, ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo, tá bom? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá. Vale a pena conferir também. Bom, fala pra mim a sua cidade, seu estado, da onde você está vendo o nosso vídeo e vamos dar início à nossa tiragem. Você bagunçou a cabeça dessa pessoa ou você está bagunçando a mente dessa pessoa, tá? Opção número 1, amanhã-san. Opção número 2, amanhã-manjá. Opção número 3, amanhã-oxum. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir uma sintonia. E vamos dar início pra você que escolheu o amanhã-san, tá? Se você não fez a sua escolha ainda, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Primeira opção, amanhã-san aqui. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da amanhã-san na sua vida. Primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casado, já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, já foi noivo, noiva. Aqui começamos com o Valete de Paus. O Valete de Paus fala que essa pessoa que você está bagunçando a mente, é uma pessoa que hoje pensa em se comunicar com você, ainda tem muita atração por você, muito desejo, e essa pessoa vai se mexer, tá gente? Essa pessoa espera agarrar uma oportunidade que você possa dar. Então, pra você que tá afastada da pessoa que você tem sentimentos, essa pessoa espera um sinal da sua parte pra poder tomar algum tipo de iniciativa, tá? Logicamente, é pra quem quer essa pessoa ainda, né? Então, esse ser humano acredita muito que você ainda vai dar uma oportunidade no amor de vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer te conquistar novamente, tá? Essa pessoa... Hoje, hoje, você tá bagunçando a mente dessa pessoa a ponto de não deixar essa pessoa em paz, essa pessoa não para de pensar em você, fica mentalizando você a ponto de você acabar ficando presa ou preso também na mente dessa pessoa. E essa pessoa vai se mexer, se comunicando com você aí, tá? Vai demonstrar paixão e vai querer ainda que você note que ele ou ela ainda gosta de você apesar do tempo. Exatamente. Tempo porque tem gente aqui que já tá um bom tempo afastada ou afastado dessa pessoa, tá? E aqui essa pessoa vai se comunicar trazendo essa felicidade pra você. O oito de paus fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente ainda está longe de você, mas está com confiança e acredita muito que se ele ou ela vier até você, demonstrar que tá disposto ou disposta a lutar por você, essa pessoa acredita que você vai deixar ele ou ela se dedicar a isso, tá? Essa pessoa vai te procurar evitando briga, evitando te aborrecer, te dando razão também por determinadas situações e vejo você muito feliz com essa pessoa, tá? Não é a imaginação da sua parte, essa pessoa e você ainda não acabou. Essa pessoa faz planos pra você e vejo que você também ainda sente vontade de estar com esse ser humano, tá? O seis de espadas fala, o seis de pau, desculpa, fala que vem vocês ainda estão no caminho do outro, tá? Por isso que vem esse sucesso, essa estabilidade pra vocês se acertarem. Gente, claro que aqui é pra maioria das energias, tá? Tem umas pessoas aí que não tem o que fazer, aí fala ai, mas pra mim nunca acontece, nem vai acontecer. Porque a pessoa não tem a capacidade de acreditar no que ele ou ela quer, entendeu? O universo não dá nada pra quem fica mendigando, pra quem fica desconfiando, tá bom? Seja positivo ou positivo, que o universo vai trazer pra você o que está sendo falado aqui. Essa pessoa volta pro seu caminho, você vai ter sucesso com essa pessoa ainda, tá? A movimentação vai ser favorável, vai ser um amor retribuído. Ou seja, essa pessoa vai te demonstrar o que você quer. Que é o amor que você deseja dele ou dela, tá? O nove de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que você também ainda tenha sentimentos por ele ou por ela, tá? Essa pessoa hoje sabe que te magoou e acredita muito que você pode sim perdoar ele ou perdoar ela quando essa pessoa vier te procurar. E não demora. Nove de paus fala que essa pessoa vai criar possibilidade pra vocês ficarem um do lado do outro, tá, gente? Pessoal, aqui o tema é que você bagunçou a cabeça dessa pessoa. Desculpa que realmente hoje o meu nariz tá bem topeiro, tá, pessoal? Essa pessoa te deseja muito, te quer muito e vai demonstrar sentimento por você de uma forma que você não vai nem acreditar, tá? Vem um convite pra vocês saírem, vem um convite pra uma conversa e vem uma estabilidade pra vocês, tá? Existe amor, existe vontade de estar com você e essa pessoa vai fazer isso. Existe energia da saudade, energia da falta. Essa pessoa tá muito apegada a você, recorda muito dos momentos que vocês viveram, por isso vai se aproximar de você. Ser de Ouros fala de muita atração física, de muita química entre vocês ainda, e o Ser de Ouros também fala que você vai obter essa prosperidade. A Mãe Santa tá trazendo pra você isso, até porque a espiritualidade acredita que você é merecedora ou merecedor desse amor, tá? Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, você tá bagunçando a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa hoje não imagina ficar longe de você. E vem até você te fazer um convite pra vocês saírem e através dessa saída vocês vão reiniciar, iniciar, aliás, o relacionamento. Essa pessoa aqui tem uma atração forte por você, muito desejo, e vejo esse desejo sendo tão forte a ponto de fazer vocês iniciarem um relacionamento forte, tá, gente? Oito de Paus fala que essa pessoa te vê de um ponto de vista diferente, vai deixar a situação de vocês transformar, eu vejo uma realização pessoal pra esse ser humano que é estar com você. O Nove de Paus fala que essa pessoa vai se movimentar com rapidez agora, acreditando muito que você vai permitir que vocês se envolvam e fiquem juntos pra viver esse grande amor. Essa pessoa é um ser humano que hoje, essa pessoa acredita hoje, tá, que você vai aceitar o convite dele ou dela você vai ficar alegre e feliz, vai demonstrar que gostou do convite e daí sim as coisas vão andar de uma forma acelerada, tá? Essa pessoa vê em você uma felicidade diferente e acredita que você pode sim ser a pessoa que ele ou ela sempre quis ter ao lado. E essa pessoa está apostando na felicidade de vocês a ponto a ponto de te fazer um convite e ter até a declaração. Ser de Ouros fala que essa pessoa hoje vai lutar pra te seduzir demonstrando que tem atração física por você. Bom, vem prosperidade e amor, é o que a mãe a atenção fala pra você. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Traz pra cá a sua energia, mentaliza essa pessoa aí, tá? Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece e pra você que já teve um relacionamento sério, mentaliza essa pessoa, vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. Lembrando que se as iniciais não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? Essas iniciais eu trago apenas pra poder direcionar ainda mais a leitura. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra K, pessoal. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra A. Quarta letra, temos a letra G. Quinta letra, a letra D, do nome, sobrenome, do apelido. E a sexta e última letra, um S. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Essa foi a opção 1 da Manhã Sam. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Peça à Manhã Sam pra ela concretizar tudo o que foi falado o mais rápido possível. coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Salve, minha mãe, a sepa, reoiá. Quem tá gostando do canal, coloque aí nos comentários aí. Eu faço isso com amor pra vocês, porque eu quero e desejo que a espiritualidade traga tudo de bom pra vocês, tá? Bom, pra você que escolheu a opção número 2 da mãe Iemanjá, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida, tá? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21-98-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, aos sábados até as 14 horas, tá, pessoal? Resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Gente, eu amo tanto vocês que até sem condições de gravar vídeo eu venho gravar. Mereço que vocês compartilhem e se inscrevam, né? Tô aqui, ó, com a minha lisa entupidão, mas tô aqui trazendo pra vocês essa mensagem que eu sei que é uma forma da espiritualidade falar com você, tá? Por isso eu peço desculpa, até tava na lisa estupida, mas o que vale é que é a mensagem pra vocês. Eu não deixo de fazer a minha missão. Vou ler pra você que já foi noivo, noiva, casada, já morou junto, casada, alguém que teve relacionamento sério. Você mexe com a cabeça dessa pessoa, eu vou revelar pra você agora quem é essa pessoa e o que essa pessoa quer com você. O Sete de Espadas fala que essa pessoa que você já teve relacionamento sério é uma pessoa que está com a cabeça perturbada a ponto de estar mais compreensível com tudo, com tudo o que aconteceu, com tudo o que houve. Essa pessoa realmente acordou pra vida, essa pessoa entende, tá? Que te ama, está planejando te surpreender e é uma pessoa que acredita muito numa vitória parcial. O que seria uma vitória parcial? Essa pessoa acredita que se te procurar vai dar certo, tá? Claro, ele vai ter que abrir algum tipo de exceção, ele ou ela. porém acredita muito que vai dar certo. Essa pessoa vai agir e vem na sua direção. A mãe já fala isso pra você. O Sete de Espadas fala o Sete de Espadas fala pra gente que essa pessoa pode ter te traído traído não só com uma pessoa, tá gente? Traído a sua confiança de alguma maneira em relação a algum tipo de coisa que fez, pode ser sim com uma terceira pessoa ou pode ser numa determinada situação financeira, algo. Algum tipo de traição essa pessoa fez, se arrepende, tá? Colheu coisas da espiritualidade por causa disso, a espiritualidade cobrou essa pessoa por ter vacilado com você de uma certa forma. Esse afastamento serviu pra fazer essa pessoa acordar pra vida e perceber a sua importância. A ponto dessa pessoa querer se comunicar com você para acertar as coisas. O afastamento de vocês, tá? A finalização também teve terceiras pessoas que se meteram, alguns casos até familiares e pessoas que não queriam ver o bem de vocês também, tá gente? Mas essa pessoa acredita muito que se tiver te procurar, vocês vão conversar e conseguir acertar essa situação. essa pessoa hoje não é mais aquela pessoa autoritária, aquela pessoa mandona ou mandão que você conheceu. Essa pessoa realmente passou por uma transformação a ponto de ter mais controle e capacidade pra resolver as coisas. É uma pessoa que agora está pensando mais antes de agir, tá? Você faz falta, você fez com que essa pessoa abrisse os olhos para o mundo, essa pessoa está com muita saudade de você, a cabeça está pensando muito em você e o coração está sentindo a sua falta. Haverá uma comunicação entre vocês, comunicação essa que vai trazer mais clareza, mais explicações pra você, aonde você vai saber que a situação de vocês do afastamento trouxe um momento difícil para os dois, tá? essa pessoa tem arrependimento, quer se aproximar de você, vai te contar coisas que você não sabe que pode ajudar vocês a se reconciliar, ou seja, essa pessoa vai trazer explicações pra você a ponto de você resolver até dar a segunda chance, tá gente? Então vai ser bom sim você ouvir essa pessoa, ouvir as explicações que essa pessoa vem trazendo pra você, tá? Vem aí uma clareza, uma explicação que vai trazer direcionamento na sua vida. O Nova de Ouros fala que essa pessoa vai trazer um momento favorável pra você, essa pessoa está de bem com ele mesmo ou com ela mesmo e acredita que está pronto pra tomar as decisões que tem que ser tomada para poder resgatar a história de vocês, tá? Essa pessoa vibra essa energia, você não sai da mente dessa pessoa, essa pessoa vai agir, tá? Isso é pra a maioria das energias. Claro que tem gente aqui que fez algum tipo de trabalho espiritual pra mexer na mente dessa pessoa, está funcionando, tá rindo, né? Agora você deu um sorriso. A mãe e a irmã já falam que está funcionando e você vai colher os frutos que você tanto quer, tá bom? Pra você que está conhecendo alguém, quer um novo amor ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério, você está mexendo com a cabeça dessa pessoa. Pode ser essa pessoa que você está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece. O set de espadas fala que essa pessoa está planejando alguma coisa em relação a você, essa pessoa vai puxar algum tipo de conversa com você ou te convidar pra ter uma conversa onde vocês vão ter esclarecimento suficiente, tá? e vão saber realmente aproveitar o momento. Eu vejo depois dessa conversa a maioria de vocês iniciando o relacionamento com clareza, com esclarecimento e também com respeito muito forte, tá? Eu vejo uma conversa que vai trazer um equilíbrio total pra vocês. Eu vejo aqui os momentos difíceis de afastamento ou os bloqueios que estavam fazendo vocês ficarem afastados, saindo e vocês iniciando algum tipo de relacionamento. Relacionamento esse que vai fazer muito bem pros dois, tá? Vai curar algum tipo de mal que há na vida de um de vocês dois. E aqui a espiritualidade fala que essa pessoa tem um coração bom e vai ser uma pessoa que vai sim trazer pra você sutileza, respeito, paixão e o grande amor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te trazer felicidade também. Essa pessoa espera algum tipo de notícia sua, tá? Se vocês estão sem se falar um tempinho, vocês vão voltar a se falar, essa pessoa tá esperando você mandar mensagem. Depois disso, vocês vão sair pro encontro aí. Depois de determinadas conversas, vocês vão iniciar relacionamento com desejo, com amor. O momento é favorável pra você ter um novo amor na sua vida. E essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece é o seu novo amor. Vou revelar pra vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso as letras não combine com você, não quer dizer, com você não, com a pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. As letras é uma forma de centralizar ainda mais pra você essa tiragem. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra L. Segunda letra, letra C. Terceira letra, letra V. Quarta letra, temos a letra J. Quinta letra, letra O. E a sexta e última letra de hoje, a letra Z. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você está virando a cabeça, que você está mexendo com a mente dessa pessoa. Essa pessoa está se imaginando com você. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da mãe e emanjar na sua vida. E que a mãe emanjar, derrame bem essas prosperidades na sua vida. Pessoal, peço desculpa por estar com o nariz estupido, mas eu prefiro fazer um vídeo assim do que não trazer a mensagem para vocês. Tem gente que já espera isso aí, espera essa mensagem. Por isso que eu venho com o maior amor aqui, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sexta ao sábado só até as quatorze horas, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área amorosa, hein? Eita, vamos lá. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, já foi noivo, tá? O as de espadas. Você está bagunçando a mente dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa, a ponto dessa pessoa aqui desejar conversar com você. O as de espadas fala de um recomeço, recomeço de relacionamento, cura, essa pessoa quer conversar com você, essa pessoa hoje está com a mente totalmente com mais clareza, sabe o que quer e o que deseja, está visando você de uma forma diferente. Essa pessoa descobriu o que te ama, descobriu o que sente, o que deseja, está focada focada ou focado a solucionar o problema de vocês. Agora, esse ser humano quer se mexer para solucionar, acabar com o afastamento, acabar com a tristeza, acabar com a energia que está afastando vocês, tá? Essa pessoa vem até você, tenha certeza que quer resolver isso. Essa pessoa vai agir com bom senso, acreditando na possibilidade de vocês se acertarem, tá, gente? Vai se mexer e não demora. Três de paus, essa pessoa tem um desejo hoje de se comunicar com você. Você que está agora nesse momento duvidando, a espiritualidade vai te mostrar. A mãe Oxum vai te mostrar o que ela vai fazer. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te fazer um convite a ponto de te assustar, porque a espiritualidade sabe tudo o que faz, tá? Essa pessoa vai demonstrar uma grande paixão e um grande desejo por você, de uma hora pra outra, tá? Cinco de ouros fala aqui, essa pessoa está triste longe de você, esse afastamento está trazendo pra essa pessoa solidão, e essa pessoa vai se mexer em curto prazo de tempo. Vai te mandar uma mensagem, te fazendo um convite pra vocês saírem, conversarem. Vem aí uma declaração dessa pessoa pra você a ponto de te surpreender. Essa pessoa te vigia e vai te procurar, não demora. Haverá pra vocês uma estabilidade, essa pessoa planeja te surpreender, vai trazer clareza mental, vai demonstrar pra você que você é a pessoa que ele ou ela ama. essa pessoa vem se dedicar a você. É que a mãe Oxó, a deusa do amor está te dizendo. O nove de paus fala que esse ser humano aqui hoje acredita que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela, tá? Então, não é a imaginação da sua parte. Essa pessoa tem sentimentos e vai te provar isso. O caminho, essa pessoa acredita que é o caminho correto pra ter você. Então, você, meu amigo ou minha amiga que já foi casado ou casada, já morou com essa pessoa e está sofrendo por ele ou por ela ainda, a boa notícia é que essa pessoa vem te surpreendendo aí, tá bom? A mãe Oxum traz esse recado pra você. Pra você que quer um novo amor, é alguém do passado ou uma pessoa que você está conhecendo? Você está mexendo com a cabeça dessa pessoa a ponto de fazer essa pessoa falar com você, tá? Essa pessoa vai te falar o que sente, o que deseja, vai mostrar ambição e vontade de ter você. Vai marcar uma conversa franca com você. Essa pessoa chega e vai falar pra você o que quer, o que deseja. Assim, na lata, a ponto de mexer com o seu emocional. O 3 de Paus fala que essa pessoa pensa em você, pensa em sentar com você e conversar acreditando que vocês vão ter sucesso. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você, muita atração física, vai convidar você pra sair nos próximos dias. Essa pessoa acredita que pode sim trazer pra você uma recuperação, te ajudar a sair de algum tipo de tristeza, algum tipo de problema que você possa estar passando. essa pessoa vai te oferecer ajuda, vai querer saber como você está. Vai puxar esse tipo de conversa e depois vocês vão conversando e as coisas vão acontecendo. A Dama de Paus fala que essa pessoa aqui, hoje, posso garantir pra você, vai trazer pra você uma novidade inesperada muito boa. essa pessoa vai se movimentar com rapidez e vai agarrar a oportunidade que você vai dar. Gente, você que está vendo esse vídeo e escolheu a terceira opção, quer o novo amor, essa pessoa vai ser o seu novo amor. Vai te surpreender. Você vai ficar realmente mexido ou mexida com a capacidade de felicidade que essa pessoa vai te trazer. é o que a Mãe Oxum está te dizendo. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura pra muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, a letra F. Segunda letra é a letra H. Terceira letra é a letra W. Quarta letra temos o R. Quinta letra é a letra T. E a sexta e última letra de hoje, a letra Q. Do nome, do sobrenome e do apelido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Mais uma vez, desculpa aí por fazer o vídeo assim, mas eu prefiro gravar assim e trazer a mensagem do que negar o que eu tenho que fazer, que a minha missão é essa. Beijo no coração, que todo o povo cigano abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo aí, um beijo.